E aí galera, como é que vocês estão aí? É, vamos fazer a GVG rapidinho hoje né, porque eu não tenho muito tempo Eu não sei nem se a bateria vai durar muito Ó, outra GVG com mod, né É, eu vou deixar aqui, galera A GVG até caiu, velho Bem alto como é É, eu vou fazer a GVG Vamos lá, vamos ver o que a GVG vai fazer aqui É, ó A galera tá uma pistola aqui hein, velho Caraca, coragem no GVG que a gente tinha aqui em cima Ó, o cara já usando a feira Eu também tava pensando em fazer isso Explodir o Strassi e... E continuar a partida a partir daí Eu tenho que colocar um boneco de... Um boneco de Bleacher Pra... Ah... Não, não vale a pena fazer isso daqui Vamos botar a Javi mesmo Embaixo Ai cara O problema de embaixo Vai ser assim O último seporte Oana Oana vai ser uma boa Vamos mudar dessa forma Fogo Verde Partiu Escarre aqueles no nosso caminho Com destruição e medo Eu vou te sentar antes de mim Essa será a última lua que eles veem E tal Humilde Eu tenho que tirar mais vida da Javi dele Antes de ela tirar a minha Cara Eu vou matar a Javi Cara Veio Eu vou atacar só com a Javi aqui Mas... É... Com a Kizzy Eu vou atacar a Javi mesmo Se não Ela vai ficar enchendo o saco de menina Na vida da minha Javi E a minha Javi vai dar menos dama Vamos ver se eu consigo resetá-la Resetei Tá morta Resetei Tá morta Bora E a ajuda dela aqui E... Usar a personagem O bom de jogar para ter esses personagens de alvo único É que você pode usar a personagem para trabalhar tranquilo Eu vou tomar sua vida Cara Eu vou começar diminuindo a vida da... Da abelha Será que é melhor? Ou melhor explodir logo o Violet Vamos explodir logo o Violet Mas... Não merece ser uma coisa Não merece ser uma coisa Ótimo Já vem um contra-ataque aqui Aparentemente hoje está tranquilo, né? Não merece ser uma coisa Olha... Não merece ser uma coisa É... Não merece ser uma coisa É... 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 Mas eu acredito que ela está de speed Eu acho que ela não está de contra-ataque não Será que ela está de contra-ataque? Tive um contrato Eu vou usar a A Staura Para não perder o meu Zaha Não agradecem quando ENEM Como ela não está contra-atacando Então não estou conseguindo curar Agora vou curar Um busque de defesa pra mim Obrigado E morreu. É, foi tranquilo essa partida aqui. É só natural para um Imperio começar a morrer. Esse daqui tá difícil mesmo. O problema é que eu não tenho um Helio. Aí complica um pouquinho o meu lado. Ele usa quem de DPS? Ravii. Caraca. Eu vou dar pausa aqui porque eu tô achando muito arriscado vir nesse daqui. Ainda mais com esse time do... Esse time do... Do Guilver. Eu não sei se meu time é forte se sente para lutar essa porrada aí toda. Essa porradaria toda. Aqui dá para usar até Violet. Dá para usar um Violet aqui. Tranquilaço. Se eu derrotar o Rimuru acabou o resto. Eu acho que vou desse jeito aqui. E aí embaixo... Vandinha. A Delicinha. A... Ok. E agora eu preciso de um foco da Kize. Alguém só para a Kize focar. Kize não. A outra ali. A Cerise. Seria interessante botar a Milinha aqui embaixo. Ou a Cenoura é melhor. Tem também a Mercedes. A Mercedes pode contra-atacar aqui. Acho que eu vou de Mercedes. Quase não uso. Que é isso. 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 Eu sabia. Cara. Eu estava sentindo. Sentindo. Que ela ia no meu Violet. Eu estava sentindo. Eu estava sentindo. Se você está pronto. Vamos lá. Vamos começar. Eu sei que eu sou lindo. Você está com essa cara. Você está com uma espécieira. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais. É por isso que eu não usei a habilidade da Meid. no primeiro turno, porque ele iria copiar, eu não quero que ele copie o revive, senão vai ser mais chato pra mim, cara eu acho que eu vou lutar, eu não sei se eu luto no Rimuru logo, ou se eu luto na, 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 tô pensando, eu acho que eu vou lutar no Rimuru mesmo, velho, com o Krawl, é, eu vou no Rimuru mesmo, porque com ele morto, eu já tenho a minha chance de ganhar é muito mais alta, porque a, a Ren não, não acerta o Violet divertido né, a boneca caraca, ela tá ganhando imunidade toda hora, ela deve tá com, com o artefato do Charles cara, eu não queria que ela se tornasse o foco, velho, perdi a minha Maid eu vou mostrar como um herói faz coisas eu não vou lutar a hora de ir olha a minha arma, não o meu fete a Lilia está me acertando todos os ataques, velho a Lilia está me acertando todos os ataques dela a Lilia está me acertando todos os ataques dela procurei o suficiente, eu nem vi tanto de poder vivido que eu fiquei cara, eu não quero focar a Ren, ali, ah, velho, olha essa Ren V, velho eu sei que eu sou bonito vou ser morrido aqui o que fútil a sua vida é bem, bem eu pensei que eu não ia matar, velho, por um segundo eu pensei que eu não ia matar eu não queria que a Maid tivesse morrido, mas eu não queria que a Maid tivesse morrido, mas o importante é que a vitória ganhe foi 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 certa eu só quero que a Wanda fique viva eu só quero que a Wanda fique viva de qualquer forma eu vou lançar a porta para a inferno eu vou lançar a minha poder Blaze cara eu sabia que isso ia acontecer eu sabia que eu ia errar o Violet ele ia contra-atacar e ia acertar a Mercedes eu sabia você nunca encontrou alguém como eu antes desde o que eu vi aqui você está quase terminada deixa eu mostrar os resultados da minha pesquisa não se preocupe não se preocupe não se preocupe Mercedes preparação completa obedei-me saúde fora do meu caminho o que? você tem que matar a Celise a Celise deixa eu mostrar os resultados da minha pesquisa com as frutas das minhas estudos eu estou curando a Mercedes exatamente para não perdê-la eu não queria ter que fazer isso mas parece que eu não tenho escolha boa Ainda bem que a minha Glória está com o buff de defesa Ih, morreu Morreu não Tá vivaço Não tá não Cara, caraca, a Cerise é muito chata, velho Cara, eu vou ficar bolado Se... Ah, tá Ah, tá sem sua amiguinha? Morre aí Oh, saco Calma, calma Calma, que vai dar tudo certo Cara, eu preciso deixar a minha A minha onda melhor Mais rápido que eu preciso Eu preciso melhorar os outros Cara, essa Javi não tava de... Com aquele artefato de tirar debuffs Ainda bem Senão ela teria ficado desistindo nada muito mais rápido Coragem, velho De ir contra esses times aqui Dá vontade de usar os mesmos times, cara Dá pra ver como é que ele ganhou Mas sei lá É muito bizarro, velho Sei lá, muito bizarro Esse time aqui Mas o problema é que minha Javi não contra-ataca, né Então não sei Como é que funcionaria isso Embaixo Ele foi de... Eu não tenho... Eu não uso Cerise Então vai ter que ser Bassar É... Cara, eu tô indo como se os meus bonecos fossem igual do Hiroha, né Como se os meus personagens fossem bons que nem os dele Eu tô indo como se os meus bonecos fossem igual do Hiroha, né Eu vou começar tirando a vida da Abelion Aí quando ela estiver bem fraquinha Eu vou... Eu vou... Nossa, olha a vida que eu perdi pra Senna contra-atacando, velho Aí depois disso eu vou focar a Ruelio Minha espalda irá fritar o seu coração Eu vou proteger todos Eu vou perdoar meu respire Eu vou não perder minhas aqueiras Eu vou perder minhas aqueiras Para aqueles que eu quero ouvir O que eu preciso é... Ahm... Claro NG 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 Ela tá de... Ela tá de... De... Ela está de Injury, não esquece como é que se fala, ferida Diminuir o máximo do dano da Belian aqui Essa Belian está bem papelzinha, olha só o dano que o meu Vibe está dando nela Tirei o Revive da... Eu vou só tirar um pouquinho mais de vida dela aqui RNG, RNG, RNG velho Triste quando isso acontece, né rapaziada Ué? Cadê a vida da Rory diminuindo? Ela tem o que? 100k de vida? Cara, eu acho que eu vou matar essa Belian logo, velho Ela com o buff de defesa, ela quase não aguentou o Violet A Senna está com o item de acertar agora, né? De acertar o desvio, a esquiva O time todo está na verdade Confia, confia Pior é que aqui eu não ganho sol para curar com mais... Veio, a Senna está acertando tudo, cara Meu Deus do céu, Senna é de... Senna é... Iseri é disfarçada, Iseri é mielio no caso Caraca, velho Eu não sei nem o que que eu faço agora Eu não sei nem o que que eu faço agora Esse daqui eu acho que eu perdi E aí eu vou... Ah, velho Olha essa Senna, velho Acertamos todos os golpes no Violet Eu vou tomar sua vida Cara, eu acho que eu vou guardar isso aqui Não precisava não, podia ter usado Mas eu não estava botando fé que a... Que a chatz ia passar na frente da... Na frente da mina ali Tá, a Ruelly está morta Vou matar a Bailha em seguida Que aí com as almas eu fico mais tranquilo de conseguir curar Eu vou lidar com isso Eu não vou usar A CIDADE 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 Eu sou humilde Vou curar todo mundo E vai dar todo mundo pro life contra a Senna Porque a Senna... Se errar crítico e ferrou Eu não vou usar Com a senna A chatz vai ficar aqui só pra resetar Vai ficar resetando a SILT Vou dar tudo Oetrô vai ter tudo Dessa filha da mãe Eu vou estar vivendo por esse momento Aiii! Acerta o critico! O Violente quase morreu. É por isso que eu quero usar minha senha. Esqueci de colocar o artefato na cenoura. Estou com aquele tagarreu cansado. Legal! Começamos bem a partida aqui, hein? Começamos bem a partida, rapaziada. É hora de encontrar uma resposta. Estatísticamente... As ocorrências estão ao meu lado. Eu vou mostrar alguns resultados. Eu acho que ele levou a cenoura não foi nem pelo que ela faz, mas pelo tagarreu. Eu não pensei nisso. Boa, garota! Se mata aí! Deu tudo certo, galera. Deu tudo certo, rapaziada. Não! Como isso deu certo, eu não sei. Tem que rir, velho. Tem que rir, velho. Cenourinha, aquela que fazia tempo que eu não usava, hein? É isso. A partida devia ter sido muito mais fácil, né? Mas a Mercedes... 200% de resistência. Finalmente, nós podemos voltar para a nossa missão. Cara, essa parada de ficar copiando o comp dos outros... Dó de dar uma merda. Não façam isso em casa, rapaziada. Não façam isso em casa. Muito arriscado. Eu fiz isso nas duas fights que eu fui. E assim... Cara, que isso daqui, velho... Cara, aqui embaixo eu poderia ter ido de milim mesmo, ó. Ah, não. Mas não foi isso, eu já queria ir de milim. Mas enfim... É... foi isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da... GVG de hoje. Foi uma guilda... Razoável, né? Tinha bordinha, não era uma guilda muito fraca. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra ajudar... Pra poder me ajudar com... Com o conteúdo aí... Pra me motivar. Comentários também são muito bem-vindos. É... Na próxima quarta... Vai ter GVG. Eu não sei se... Eu não sei como é que vai ser, porque... Eu acho que vai ter atualização, né? E se tiver atualização... É... não sei... É... Eu não sei que horas eu vou conseguir atacar. Espero que eu consiga atacar antes da meia-noite. Ih, foi com o time errado, não. É... Eu espero que eu consiga atacar amanhã. É... E eu tô pensando em trazer a... As sombras da Sérnia. Quero saber o que vocês acham. Vocês acham que eu deveria? Eu acho... Porque tipo assim... Eu tô perto do Peach, tá ligado? Não vai ter muita... Meu Deus do céu! Muita... É... É... Apesar que eu nem tenho... Eu nem tenho recurso pra ela. Mas o que eu posso fazer é ir invocando... Aos poucos, né? E gravando o vídeo pra saber se eu consegui pegar no Peach. Se eu peguei antes, tá ligado? Até agora eu... Eu... Eu acho que eu só gastei um Peach. Se eu não me engano. E caraca, qual que eu tava usando? Parece essa daqui mesmo. É... Aí eu tô pensando... Porque eu não tenho... É... Ainda... Os Mystics... É... Os Mystics suficientes pra pegá-la... No garantido, tá ligado? Então... Eu teria que ter sorte. Mas enfim... É... É... Só colocar aí nos comentários... Ideias e tal... É... O... O vídeo dos itens vai sair assim que possível. Eu farmei bastante ontem. Ontem, anteontem. Peguei bastante item de dragão. Bastante item de Kaigis. É... Quero farmar mais. Eu não sei se o evento vai continuar. Não lembro. Já continua? Não sei. Vou até dar uma olhada. Porque... Teve de altar e de dragão, né? Mas não teve de PA. Então talvez eu acho que continue. Um... Ó... Ó como vai. A Rueli do... Da arena. Que estolaça. Mas... Deixa o like aí. De novo. Pedi dessa vez. Porque agora eu tenho... Eu percebi que eu não tava fazendo isso nos outros vídeos, né? E aí... Geralmente eu recebo... Um... Dois likes. Sendo que tem mais visualizações nos vídeos. Então se vocês puderem... E gostarem do conteúdo... Ajuda pra caramba, tá? É... Valeu aí galera. Rapaziada. É nóis. Tchau.